Oi pessoal, eu sou a Maitê e esse é o Maitê Chef e no episódio de hoje eu fiz essas queijadinhas maravilhosas. Não tem queijo na receita, mas o nome é queijadinha, então a gente vai continuar chamando assim. Essa receita é da vovó do Alan, que eu gosto muito das receitas dela e eu quis fazer nesse formato de bolinho pequenininho, porque quando ela faz... Calma, 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 eu lembrei. A gente mora junto, é assim. Eu fiz esse formato de bolinho, mas ela geralmente faz uma forma grande. Fica aí pra você aprender a fazer essa queijadinha maravilhosa. Bom pessoal, a gente vai começar a receita agora, batendo os três ingredientes e literalmente só isso que tem pra fazer e botar no forno pra assar, tá? Aqui temos seis ovos inteiros, 150 gramas de coco ralado fresco, tá? Se você for usar o de saquinho, tenta achar algum que não tenha açúcar. E duas latas de leite condensado ou dois potes... dois, tá? Dois. Se você não tem balança na sua casa pra pesar o coco, você pode usar dois copos de 250 ml por aí. Você usa dois copos cheios de coco, tá bom? Agora a gente vai começar colocando aqui pra bater. Eu vou quebrar um por um aqui e vou colocar no liquidificador. Mano, de novo, véi! Ai gente, eu sou a pior pessoa do mundo pra quebrar o ovo, mano, não é possível. Esqueci de cheirar. Agora a gente vai adicionar o leite condensado. Mentira! Vou adicionar o coco, porque eu quero que ele fique bem miudinho, né? Não sei. Ah, acho importante eu falar, né? A primeira vez que eu tô fazendo essa receita, tá gente? Se tudo der errado, a culpa não é da receita, a culpa é minha. Porque essa receita, quem me passou foi a vovó do Alan, então nunca é culpa dela. Tá? E agora sim, o leite condensado. Calma! Olha isso! Pensamentos intrusivos. Agora é só bater e eu espero do fundo do meu coração que não queime o meu liquidificador. Eu acho que se botar mais um pouquinho de coco... Desculpa! Foi um susto! Que susto! Achei que você tava fazendo... Não! Foi um susto! Meu Deus, eu fiquei... Meu Deus, ela tá com nojo! Não, foi um susto! Bom, pessoal, agora a gente já bateu aqui. E eu vou colocar nessas forminhas aqui de cupcake, tá? Porque eu acho que vai ficar fofinho aqui. Quando a vovó do Alan faz, ela faz numa forma grandona, quadrada. E ela despeja e fica bem fininho assim, porque a forma dela é bem grande. Então eu não sei quantos bolinhos vai dar aqui não, vai dar bastante, eu acho, viu? Mas vamos lá. Ó, vou começar por esse aqui de trás. Meu Deus! Bom, ó, colocamos aqui. Não sobrou muito não. Dá pra fazer, acho que mais uma fornada, talvez. Não sei. Precidi ver o tempo de forno. Deixa eu olhar a conversa aqui com a tia do Alan. A tia do Fortnite. Aqui, ó, 200 graus. E quando está douradinho, está pronto. Mais ou menos de 30 a 35 minutos. Porém, meu forno é meio revoltado da cabeça. E às vezes ele vai muito rápido. Então eu vou ficar de olho. Mas inicialmente é isso aí. Forno pré-aquecido a 200 graus, de 30 a 35 minutos. Eu tô de laço? Nossa, eu esqueci que eu botei. Vamos lá. Mano, eu esqueci. Que ótimo. Ó, pessoal, como a gente tinha prometido que a gente ia dar churro... Olha aqui, Riminho. Olha aqui, Flin. Flin, olha aqui. A gente ia dar churro pros meus filhos. A Ellie, ela é diferente. Ela não gosta de churro, tá? Já tentei dar um milhão de vezes, mas ela não quis. Primeiro pro Flin, que ele é mais desesperado. Ai, que fome, mamãe. Nossa, que delícia. Não consigo não falar. Acabou. Agora é o Riminho. Não sei como, porque ele sempre fica tentando pegar do Flin. Vem, Ninho. A patinha dele pra cima. Eu tô longe. Você já comeu, doido. Engraçado que geralmente é o Riminho que fica em cima do Flin. Hoje tá diferente. É porque tá gravando, é? Bom, pessoal. Vocês mandaram algumas perguntinhas no Instagram pra eu responder. Enquanto tá lá no forno, né? A nossa queijadinha. Minha amigona Mayne, linda, maravilhosa, perguntou. O que você queria cozinhar e nunca teve coragem? Então, eu nunca tive coragem de fazer sushi e bife Wellington. Aí você vai me perguntar. Você já comeu? Não. Nunca comi. Mas eu sempre quis comer bife Wellington. E eu não tenho coragem de fazer porque parece ser muito difícil. Olha, o Nicolas André mandou uma pergunta muito importante. Essa pra você também, Sabrina. Ovo frito com a gema mole ou gema dura? Eu gosto dos dois, mas prefiro a gema mole. Eu também. Eu adoro os dois. É ovo, né? Só não como o cru. Tem, porque eles marocam e colocam no copo. É. É. O ovo não sendo cru, beleza. Mas eu acho que eu prefiro com a gema mole, mas eu também gosto de ovo com a gema dura. Sabe quando tá com a gema mole e aí você pega o pãozinho? Nossa, e xuxa assim, nossa. Ou você coloca em cima de um pão de forno e come os dois juntos, assim. Você já comeu ovo quente? É ovo cozido, só que não tanto tempo. Tipo, acho que uns seis minutos quando começa a ferver a água. Você deixa seis minutos o ovo e aí a clara fica dura, mas a gema não. Aí abre só a tampinha. A tampinha, você joga um salzinho e come de colher. Gente. Nossa, deve ser uma delícia. Nossa, é muito. Tanto que tem os lugares que vendem um negocinho pra você botar o ovo. Não sei se você já viu. Um suportezinho, que é pra comer ovo quente. É perfeito. Eu amo. Eu amo. Eu prefiro ovo assim do que o cozido normal. Eu gosto com a gema desse jeito. Eu amo. Cod M mandou. Overcooked em 3D. Olha, esse daqui até pode ser. Mas eu e a Sabrina, a gente já gravou uma play de overcooked. Era pro que mesmo, sabe? Pro videoclipe. Era pro videoclipe. Qualquer coisa a gente deixa o link aqui na descrição pra vocês verem. A Sabrina sabe o link, eu não sei. Aí ela bota. Se quiser, deixa um trechinho aí, ó. Tô. Pá. Pá. 3, 2, 1. Câmera rodou. Essa pergunta aqui é boa. Do Rick. Faz um pudim? Faço. Mas eu vou fazer o da Sabrina. Porque o dela é o melhor. Eu amo o pudim que ela faz. Ela vai vir aqui no canal fazer. Eu só preciso comprar outro microfone. É por isso que até agora ela não fez. Porque eu só tenho um. E precisa ser mais uma pessoa, né? Pra cuidar da câmera. Porque senão, quem que vai olhar, né? Perguntaram aqui a... Vixe, eu não sei falar esse nome não. Fer 4A, 4DA. Deve ser Fernanda? É, eu acho que no lugar... É. Ela perguntou. Uma receita que você já tentou várias vezes e nunca deu certo. Eu acho que... Que tristeza. Porque eu ia falar. Acho que nenhuma. Mas eu lembrei o fermento natural que eu queria tanto fazer. Eu tentei fazer 4 vezes o fermento natural e deu errado em todas. Eu ia falar. Nenhuma. Nenhuma receita. Porque se eu tento umas 2 vezes dar errado, eu não faço mais. Eu desisto. Eu desisto. É porque assim, gente. Meu sonho era saber fazer pão. Vai que um dia a gente faz um pão aqui. Só que aí demora muito, né? Que tem que deixar descansando. E aí, por isso que eu nunca pensei em fazer aqui. Mas eu sempre quis fazer pão de fermentação natural. E o fermento natural é muito difícil de se fazer do zero. Eu, pelo menos, achei bem difícil. Eu tentei 4 vezes, ok? Um mês fazendo isso. E deu errado todas as vezes e eu desisti. Então, eu achei que eu não tinha resposta. Mas a resposta é fermento natural. Agora, a última pergunta que irei responder. Marlon Casagrande, ensina a fazer tua maionese. Salada de maionese. Aquela que você faz em churrasco. Eu ensino com prazer. Eu adoro. Essa receita, gente, é assim. Eu peguei um pouco do que a avó e a tia do Alan faz. Vocês vão ver muita influência das duas aqui no canal, inclusive, viu? Porque eu sempre faço receita delas. Eu misturei a receita delas com a da minha mãe. Aí virou a minha. Eu copiei a das duas. Mas, gente, é perfeito. Eu gosto muito. Mas é isso. Agora eu vou ver o meu bolinho. Com licença. Ó, pessoal, a gente tirou agora do forno. Ficou uns 20 minutos. E eu abaixei, tá? A temperatura. Porque eu achei que 200 graus tava muito forte. E cresceu bem o bolinho. Deixa eu tampar esse aqui. Cresceu bem. Cresceu bem o bolinho. A gente teve um acidente. Na hora que eu fui tirar do forno, sem querer. Ele é muito fofo. E eu sem querer bati ele na parte de cima do forno. E é incrível, né? Como as coisas acontecem. Tava tudo dando certo. Tudo indo tão rápido. Quando eu bati, essa parte aqui que tá faltando, caiu num buraquinho que foi bem aonde esquenta o forno. E não dá pra pegar. Tão fácil. E agora a minha casa tá fedendo queimando. Era um negócio pra ser tão simples, tão rápido. Deu tudo errado, né? Mas tudo bem. A receita deu certo. Ele cresce bem. Não chegou a vazar. E eu reparei que depois que você tira do forno, ele dá uma baixadinha. Então isso é normal. E gente, é incrível. A gente tava conversando aqui, eu e a Sabrina. Que não tem queijo. E cheira a queijo, né? Sabe-se? Tava muito cheiro de queijo. Esse daqui a gente deixa reservado. Mas eu posso comer ele pra experimentar. Deixa eu ver. O cheiro tá bem gostoso. Olha, é a primeira vez que eu faço. Então eu vou ser sincera. Eu acho que ele gruda muito no papel. Eu achei. Talvez se fizer aqui, seja melhor. Direto. Você unta bonitinho. Porque olha como deu uma grudada boa. Tá vendo? Ui! Deu uma grudadinha boa. Mas eu vou comer assim mesmo, né gente? Hum! Nossa! Tá muito gostoso. Tá muito bom. Não tá doce demais. Nossa, eu amei. Hum! Tá muito top. Tá muito gostoso. Ó gente, agora... Vamos chamar a Sabrina! Êêêê! Bela Vinha... Nossa, eu vou comprar de coco. Bela Vinha aqui provar também. A Sabrina não gosta de coco. Sim, estou selecionando mal essas receitas. Porque eu tô fazendo coisa que ela não gosta. Se você não gostar, você fala. Tá bom. Tem cheiro de coco. Não. Não é ruim não. É bom. Gostou? Tem bastante gosto de coco. Mas eu acho que o que mais me incomoda é a textura. E não tem a textura do coco, assim, daqueles... Do raladinho, né? Tem, mas... Bem de boa. Acho que é mais no fim. É. Gostoso. Você fica... Mas é uma delícia esse aqui. Hum! Não, gostei. Eba! Tô aprendendo a comer. Ela já gostou do quiche, que ela não gostava de palmito. Experimentou. Amou. Agora gostou do... É porque às vezes o que faltava na minha vida era uma mais feia. Não vai cozinhar direito, entendeu? Desculpa, Matheus. Não. Amor. Te amo. Vou levar. Minhas considerações finais, então, é que eu não faria no papelzinho de cupcake. Se eu fosse fazer de novo, eu faria direto na forma, tá? Porque no papel fica tudo muito grudado. Enfim, amigões, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta. Eu ia falar, marca alguém, não. Comenta aqui o que você achou dessa receita. Se você fizer, me marca pra eu poder ver. Siga a gente nas redes sociais. O que mais? Ativa o sininho. Compartilha. Comenta. Comenta, compartilha. Comenta aqui alguém que você gostaria que eu convidasse. Alguma dica de receita. Dica de como fazer as coisas aí também. Dica de culinária. Comenta... Perguntas. Hashtag Sabrina, eu te amo. Ai, eu tô chorando. Mas é isso, amigões. Um beijo e tchau. 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 Amém.